Olá pessoal, eu sou o apóstolo Catalim, pastor e fundador do Ministério da Reconciliação aqui em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Eu estou passando aqui para dar um feedback a respeito desse VST, o Amazing Pets Worship. Gente, há mais de dois anos eu procurava um arsenal tão lindo desse, tão lapidado. Isso aqui é pedra preciosa, isso aqui é diamante lapidado. Sabe a cerejinha do bolo da Betel, a cerejinha do bolo da Hillsong, eles não entregam. E aqui o Amazing Pets Worship, ele te entrega essa cerejinha do bolo. E eu quero falar para você, pastor, você líder, você líder de louvor, você tecladista, invista. Vale a pena investir. Eu sei que você é um daqueles, igual a mim, que procura torrents, experimenta, deleta e vai. Vai por isso aqui, tem seu valor, sabe? O valor dele supera o seu preço. Isso eu já te garanto. Pastor, invista na ambiência, na atmosfera da tua igreja. Vale muito a pena. Não me arrependir do meu investimento. Parabéns a todos aqueles envolvidos nesse projeto. Deus abençoe. Um abraço. Fala pessoal, aqui é o Claudio Gomes. Venho aqui mostrar para vocês o Amazing Pets, da Simple Line, do Saulo Rocha. O Gabriel também não suporta, é um trabalho espetacular. Venho aqui para vocês. Quem ainda não comprou, pode comprar de olhos fechados. É espetacular. Eu tenho aqui um norte esteja de dois. Não tem quase usado o estilo desse norte, porque essas livrarias aqui são completas. Os pianos, os pés contínuos e tal, para quem faz o chip aí, maravilhosos. Quero deixar esse recado para vocês aí. Um abraço. Boa noite, galera. Eu estou aqui impressionado com esse programa maravilhoso que o Saulo desenvolveu. Estou apaixonado. Pela primeira vez eu pude testar o som da igreja aqui, o PA da igreja. E realmente é impressionante. Eu estava em casa apenas ouvindo no fone de ouvido apenas. Mas aqui é totalmente difícil. E já estava maravilhoso no fone de ouvido. Mas aqui, cara, é impressionante esse som, cara. Estou aqui com o Kawai MP11. Testei já os outros, né? Mas é impressionante a pegada. Estou com o meu cord aqui, usando ele como controlador. É impressionante isso aqui, cara. Olha, esse peso. É impressionante essa resposta, né? É... Cara, nunca vi algo como esse programa. Parabençal, que Deus possa te abençoar com a vida. E foi o melhor investimento que eu já fiz. Aqui é o Greg, do canal Liliane Rezena. Eu estou aqui para falar da Sample Line, na pessoa do Salvo Roche. Pessoal aí que produz os melhores samples VSTs para contato do Brasil. Uma Maze em Pianos 4, uma Maze em Pianos 5 que está saindo aí quentinho do forno. Uma Maze em Peds que está rodando agora aqui. Eu queria agradecer também o pessoal do suporte que, quando eu precisei, me atenderam com bastante rapidez, bastante agilidade. E eu quero recomendar a você que ainda não adquiriu algum dos produtos da Sample Line. Faça isso que você não vai se arrepender. São produtos de qualidade perfeitos. As amostras são iguais, idênticas ou até melhores do que as amostras dos instrumentos originais. E compre que você não vai se arrepender. É um material top de linha, fantástico aí. Um abraço para o pessoal aí da equipe da Sample Line, o Salvo Roche e o pessoal do suporte. Um abração para vocês ali, galera. Dá uma olhada aqui no Maze em Pianos 4, do nosso amigo Salvo Roche. Dá uma olhada na qualidade, gente. Muito top. Gente, eu confesso, aqui no PA, o som da livraria. Livraria do Maze em Pianos 4 também, mas, sabe, bem mais real, bem mais top, as ressonâncias. Não sei te dizer o que é. É do mesmo piano, é o mesmo estúdio grande, mas aqui tá top pra caramba. Então, assim, minha humilde opinião, né? Eu acho que não perde em nada. Pessoal, quem usa VST aí, ó, pode ficar tranquilo. Livraria de muita qualidade. Show! Até mais. Abraço! Olá, amigo, Saulo Roche. Aqui é Fagner Santos, do Amazonas. Estive participando aí do grupo promocional do mês de dezembro e acabei adquirindo, sim, Amazing Pads. E, com certeza, vale o investimento. Vale cada centavo investido, que faz até a gente esquecer dos brindes. Mas, na verdade, fiquei surpreso com um excelente trabalho, está de parabéns. Você, que ainda não adquiriu uma livraria de Saulo Rocha, olha, você está perdendo. Vale a pena o investimento. Falam muito bem no PA, pra quem trabalha com estúdio, home studio em casa, excelente. Gabriel, obrigado. O suporte, você tem dado conta do recado. Parabéns. Você não tem medido esforços. E a gente, como cliente, espera isso de pessoas. Então, só tenho realmente a parabenizar o Saulo, por essa maravilha que nos proporcionou, por um preço tão acessível, onde vale a pena, pessoal. Com certeza, é muito bacana. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui o timbre dele. Beijo. Martelo. Realmente, eu fiquei impressionado. A princípio, eu não acreditei que fosse tudo isso, mas é só mesmo você testando pra se sentir. Quão bom é. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara. Estou fazendo esse vídeo aqui de Charlotte, North Carolina, nos Estados Unidos. Quero aqui expressar a minha gratidão ao Saulo Rocha pelo Amazing Pads. Adquiri há algumas semanas atrás. Estou muito feliz, muito satisfeita com os timbres. Algo que foi feito com muito detalhe, com muita atenção. E eu quero aqui recomendar, vale cada centavo, realmente é amazing. São timbres celestiais que tem sido bênção no nosso ministério. Tem nos dado a capacidade de fazer sons bem parecidos e não idênticos com muitas músicas que a gente tem tocado. Com certeza é algo que você vai poder usar aí nas suas produções, nas suas gravações. Tem sido bênção pra gente, vale cada centavo. Eu recomendo e gostaria aqui de deixar a minha gratidão fazendo uma pequena demonstração de alguns timbres que eu tenho usado. Não se limita a isso. O Amazing Pads te oferece também pianos, guitarras, cordas, não somente pads, ok? Realmente é muito lindo e eu deixo aqui essa pequena demonstração. Eu sou o Wagner Dantuzzi, secradista e cliente da Amazon Pianos 4i, do nosso amigo Saulo, que é o Saulo New Designer. E assim, tenho que agradecer muito a ele aí, né? Por ter se inspirado em fazer essa livraria pra nós e dizer pra vocês que essa livraria é sensacional. Amazing Pianos 4, né? Cada piano um mais lindo que o outro, né? Você fica assim tão... e essa diz que você não sabe qual piano usar. Porque um é mais bonito do que o outro, a sonoridade, os agudos, os graves. No PA um som top demais, a sonoridade é incrível. Então eu tenho que falar pra vocês, assim, pode investir. Porque é excelente, vocês não vão se arrepender. Pode ter certeza. Que conheço bastante livrarias aí, já tô há um bom tempo nesse mundo de VSTs, né? E pra falar a verdade, eu precisava de uma livraria, assim, profissional pra mim poder tocar. Realmente, conheci a Amazon Pianos 4i, me apaixonei. E recomendo pra vocês. Podem investir que vocês vão amar também. E vai ser, assim, só a bênção na vida de vocês. Gente, vim aqui falar um pouquinho do Amaze 4, tá vendo só? A livraria aí do meu amigo Saulo Rocha. E tá de parabéns. A minha experiência tem sido maravilhosa. Os timbres são tops. Atende muitas minhas necessidades na igreja. Pianos com timbres maravilhosos. Realmente tá show de bola. E pra você que tem até mesmo insegurança, há toda uma assistência aí da Sample Line. Também o pessoal no WhatsApp aí, que sempre tá ajudando a galera. Então, super indico. Tá show de bola. Os timbres estão top. Vale a pena, tá? Fala aí, galera. Boa noite. Eu sou o Thiago de Bauru. E estou fazendo esse vídeo hoje em gratidão ao pessoal do suporte técnico da Sample Line. Se eu tenho hoje todos esses VSTs, Nord Pianos, RD800, Montage, Amaze em Pianos 2, Amaze em Pianos 4 e tantos outros aí, é por conta do trabalho e da dedicação do pessoal do suporte técnico da Sample Line. Pessoal que trabalha amanhã, tarde e às vezes aí até nos atendendo fora do horário, nos auxiliando pra que tudo funcione da melhor forma possível. Então, aí, esse vídeo realmente agradecendo vocês e dedicando e recomendando o trabalho de vocês pra todos aqueles que querem ter um VST de qualidade. Um grande abraço. Fique com Deus. E eu aqui curtindo. Oi, gente. Tudo bem? Tô passando aqui pra falar pra você que tá querendo adquirir um Sampon de qualidade. Eu quero que você procure o Saldo, viu? Eu tô impressionado com a qualidade dos Timbs, né? Todo o suporte que a Sample Line dá é muito legal, pessoal. Então, assim, eu também sou inexperiente nessa área de samples, mas tô muito feliz. Então, aqui, ó, tá rodando aqui a minha biblioteca aqui pra vocês do Amaze em 4 e mais a biblioteca do Cronos, tá? No Mac. Uma plaquinha 302 USB e usando o XPS 10 como controlador. Gente, vale muito a pena vocês adquirirem esse Sampon, tá bom? Escuta só um pouquinho esse Holds aqui do Cronos, que é o primeiro que eu tô testando, mas o Amaze também já testei. Muito legal. Olha a ambiência desse timbre. Muito legal. Valeu, Saulo. Valeu, galera da Sample Online. Tamo junto, viu? Sucesso pra todo mundo. Adquire aí, ó. Vai ficar um link na descrição do vídeo. Valeu. Olá, pessoal. Aqui é o Pastor José. Que a paz esteja convosco aí. Estou gravando esse vídeo pra falar do pessoal, do suporte da Sample Line, da família Sample Line, que tem nos abençoado, que tem feito o seu trabalho com dignidade, o seu trabalho com carinho, com amor, não pedindo nada em troca, voluntariamente trabalhando e nos auxiliando naquilo que nós precisamos. Quero parabenizar também a família Sample Line, quero parabenizar o nosso irmão Saulo, que tem nos abençoado aí, e disponibilizando esse pessoal pra estar fazendo esse trabalho junto conosco. Amém? Que Deus abençoe Sample Line na veia e que a paz do Senhor esteja convosco aí em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a toda a equipe, a todos que trabalham nessa família Sample Line. Que Deus abençoe a todos. Saulo, meus parabéns, meu amigo. Olha, é fascinante. É. É. Essa livraria, ela, poxa, tem um... Algo muito especial. Realmente, meus parabéns pelo trabalho. Tá? Só um pedacinho. A leveza, a interpretação, ajuda muito na interpretação. 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 Parabéns. Parabéns, meu irmão. Eu quero agradecer o Saulo por ter me colocado no grupo Mais uma vez, Saulo, muito obrigado Estou aqui registrando esse momento aqui em vídeo para vocês Para que vocês não tenham dúvida Gente, isso aqui é um negócio extraordinário Vocês não têm noção Vocês não estão entendendo o que é o Amazing Pad E o Amazing... Saulo, boa tarde, tudo bem? Rapaz, que livraria é essa? Amazing Pad Espetacular, cara Gostei demais, estou curtindo demais ela Pesquisei muito para estar comprando uma livraria Mas à medida que eu estou usando ela aqui Ela está me servindo muito bem Ela está me surpreendendo Ela não me deixa desejar em nada É muito bom ver a sabedoria E a excelência que você tem devolvido esse dom que Deus tem te dado A gente sente uma atmosfera diferente no som Eu creio que você consagrou esse seu trabalho para o Senhor Jesus Cristo E isso nos traz também grande proveito E é muito bom tanto tocar como também ouvir E tem atendido muito bem Usei no final de semana Eu passei essa madrugada tocando E cara, esse som nos convida A estar tocando Nos incentiva a estar tocando E eu só tenho a agradecer a Deus mesmo Pela sua vida, sabe E pela plenitude Da excelência que você tem também Devolvido o seu dom para Ele Porque é um trabalho muito honroso Sem mais E é isso aí, meu amigão Deus continue iluminando muito você Deus abençoe Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças Eu vou pra afiar Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir E não sabe a mente que entende Mas não me reaparece O meu pastor de nada falta O meu pastor de nada falta É que eu sou nosso Não me reaparece E de chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezido E de chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado 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 E de chegar aqui, mesmo tão cansado E de chegar aqui... E de chegar aqui... E de chegar aqui... E de chegar... E de chegar... E de chegar aqui... E de chegar aqui... E de chegar aqui... E de chegar aqui... E de chegar aqui...